Tchau. 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 So our today's topic is benign and malignant disorder of esophagus and all of you know that it's a very big topic. So actually we will focus on the specific topics which are very important for your examination. So today's our journey will be regarding GERD that means gastroesophageal reflux disease, Barrett esophagus and carcinoma esophagus. So actually three are the most important diseases that we have encountered in our daily practice as well as we have to face some questions in either written or oral examination or clinical examination during our final professional examination. So we will try to uncover these three topics in today's class. You know gastroesophageal reflux disease here you can see heart is burning. So actually the patient is burning. I think this is one of the most commonest features that we have with the physicians as well as gastroenterologist and the general physician have to face commonly in their daily practice. So we have to know what is gastroesophageal reflux disease when we can say this manifestation as a disease. The Montreal definition is a Montreal consensus definition of what we have to say. so this is a condition that develops when the reflux of stomach contents causes troublesome symptoms and or complications. So this is the same condition that the patient is being affected by the individual well-being adversely. The social life, the personal life, the family life, the family life. So this is the same condition that the patient is being affected by the individual well-being. A global disease disease. So the fact that we have to say that this is physiological, is pathological. So a little bit of physiological, even before the patient after the patient can be affected in the patient's post-prandial short-lived, even with the patient's kind of symptoms, the patient is mistreated. And those treatments that are asymptomatic should be affected by the patient from the patient's day evening. And the patient has no-nocturnal symptoms. That means it is physiological, no problèmes, no longer, an痛 ai. Então, o que é a basic pathogenesis de gastroesophageal refluxo? 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 Esofagial clearance of acid, eosophagic acid clearabiliyte, como se torne para asumir, como se torne asumir, prolonge por tempo, ou seja, no calor, não tem de comer, tem de comer, café, ou se torne asumir, eosophagic acid clearabiliyte eosophagic acid clearabiliyte, como se torne para asumir anatomical abnormality, como se torne a tira a tira. E assim, a tira é acuídea secrêta capabiliyte, que é durado por uma doença a desígada, como gastroenteróico ou algum tipo de comida como ciente, cabelo e ciente como os preços de ácido como obesidade ou a loja de plantas Obesidade é um exigente para a doença de gastroesofésial reflux a doença, geralmente com os pacientes estão em doenças de ácido de ácido ou menos de ácido de ácido ou menos de ácido de ácido ou menos de ácido de ácido a a a Cáfeina, chocolate, etc. Então, a loja ésofézial, a espínica é diminuída. Por isso, a refluxo e estofagia é a calmação. Para ver que BMI é uma relação com a transição, a loja ésofézial e espínica relaxa-se. O que a BMI fica é importante, se você relaxa em um pouco mais em pouco. refluxo e agora o próximo caso a gente gastrointestinal refluxo era basicamente que não as a gente era basicamente heartburner se ja era basicamente fibrosis so a heart one junto a buquê mas kanthi que é retrosternal burning hidratador de corbe em braga reediate corte para em neque reediate para armada just like ishkemico cardiac pain so amada a gente está confusco de Por isso, isso é por causa de gastroesifizial reflux ou ischemic heart disease ou angina. Então, a gente vai fazer um paciente antes de preparar para 5 a 10 minutos. Se isso é gastroesifizial reflux, isso vai ser melhorado por 5 a 10 minutos. Se não é melhorado, nós temos que manter em mente que estamos lidando com algo sério. Então, você tem que Então, vamos lá, vamos lá. Então, refluxa a paciente, inflamação, mucosal edema, e também a mucosal edema, e também a disfazia. E isso é tratado por medicamento. A primeira vez que a gente tem que desfazia de botão pump, a gente tem que desfazia, e a gente tem que desfazia de inflamação, e também a gente tem que desfazia de desfazia. Outra forma de seriedade é fibrotic estricta. E a gente tem que desfazia de chronic inflammation, e a gente tem que desfazia de desfazia de desfazia, e também tem que desfazia de endoscópica e surgical management. Ordinoephasia significa que o paciente tem que desfazia de inflamação, e a gente tem que desfazia de desfazia, e também tem que desfazia de desfazia de desfazia. O paciente tem que desfazia de desfazia de desfazia de desfazia, e também tem que desfazia de desfazia de desfazia, e também tem que desfazia de desfazia de desfazia, e também tem que desfazia de desfazia de desfazia, e também tem que desfazia de desfazia de desfazia, e também tem que desfazia de desfazia de desfazia, e também tem que desfazia de desfazia de desfazia. em quando começa a rirritação, então a stimulation de reflete de salivarie gland, então nós temos um processo de reflete na chesia, para que estamos numbering para o uso fiesi, que isso irritado com os sous-fésios na terra-brando, ou então, faz a rirritação com o uso fiesi, com o uso fiesi, e nós temos a reflete na palma de reflete solas. E temos que fazer uma forma de fiesi, Então, a exofechial manifestação é exofecha que é o pulmário. A paciente pode terAnticinato. A paciente tem のas pular. A paciente tem ela поверх do que os céus. A paciente pode ter frizinho. A hemoplasma pode ter toda a cirurgia. A pular e corretora. A espada de préstação, tendo que ter as pular. Então, adoro exofechial manifestação é muito rare porque a paciente tem dormindo. Enquilindo o pequeno dos dias. A recurrente de respiração, pneumonia, a pular. Por isso, exatamente, a ENT especialista e a uma espécieira do hospital, ultimamente, a diagnóstico foi realizada com a gastroesofizial reflux de sez. E, com a convenção da ENTES, é melhor para a gente. Por isso, a basic pathophysiology é reflux de sez. Então, temos que abordar isso e lidar com a prejuíza. Então, nos vejo que, reflux de sez, se diz, como se trata de uma forma de um problema, mas o número de espectro é muito. Então, o que é o que é o que é o que é? Então, vamos dizer que estamos falando muito importante. A symptomatic Jard é uma doença, é uma atypical. A typical symptom é um arrependimento e uma regurgitação. A atypical symptom é uma chest pain. Nós vamos nos confusos se é uma das chest pain de Jard ou ischemic heart disease. Dysphasia. Nós sempre falamos sobre dysphasia porque é uma das funções alucionais para qualquer distúrbio de gás. Cachamento de prolongado, acima de laryngellas. Isso é uma anúnima atividade. Por exemplo, o que é hoje? Nós precisamos darpersas de gastroesophageal reflux. Des Ciências de Diagnostica Evaluacion. Vamos dar o diagnóstico. Nós estamos fazendo a diagnostic. Então, a therapeutic response é a diagnostic test para gastroesophageal defluxo. É a diagnostic test para gastroesophageal defluxo. Então, a therapeutic response? Usually, a non-pharmacological approach, a pharmacological approach. A non-pharmacological approach is very important. So, lifestyle modification baseline is a pyramid. This is a lifestyle modification. So, at the apex of the pyramid, there is a proton pump inhibitor. And based, the pharmacological approach is antacid. Antacid, a patient often has infrequent symptoms. So, we need a need-based antacid. Antacid is very important. Antacid is an acid neutralizing capability. Antacid is not a anti-secretory property. If it is neutralized, there is a chance to rebound hypersecretion of acid. So, we need to add antacid to antacid. We need to add antacid to the secretory mechanism. We need to add a secretion to the secretion. We need to add a rebound secretion. So, we need to add a certain time-eat. So, we need to add antacid to the S2 blocker or PPI. It is a also choice. In this case, it is not PPI. We have to add a secretory and stimulatory mechanism to the ast perform. into gastrin, acetyl-cloline and histamine. If they do not act, these three mechanisms only act into histamine, which can block the S2 blocker. One of the aspects of the different patients has also been in the same place. Like the PPI, a proton pump inhibitor, we know that the proton pump has a central acting mechanism for hydrochloric acid secretion. Isso é porque nós nos portarmos estas as e-pools completamente conectados. Por isso, o protom pump inhibitor é 4fois efficace do que o S2 Blocker. Por isso, podemos preferirmos para o protom pump inhibitor. Então, quando está aqui, nós temos que ver isso aqui... Assim como a damação, podemos ver a segunda ação, aulas do que tem ação, aulas do que tem o que tem ação. Quando ação do que tem o passo que há e que tem ação muito, muito grande com ação do que é o que tem, Algum caso, parede de PPI então que a proteína vai render mais apenas a lokidade de proteína e não vai ver a lifestyle modificação agora que a gente vai ver qual a antacid você vai receber aqui e conhece esse pódio de um ácido pocket quando você tem que comer a parte de umaca na parte de um ano o retém peso da minha mãe eu estou com muito eu estou com um eu estou com certeza eu estou com muito em poderávamos o carátero subterrante das condensas e Então, isso é uma região que no acido pocket pode ser regurgiado para refluxar. Por isso, quando a pessoa se torna a post-prandial, então, nós temos a esofasial irritação e a esofasial refluxo. Então, isso é uma questão que nós temos que ter cuidado com esse acido pocket. Então, nós temos que ter cuidado com esse acido pocket por alginate. Nós temos que ter um alginate como um alginate, Então, a gente vai fazer um rafo e aborão. Então, a gente vai fazer um alginate-containing e anti-seed preparação, eles vão ter mais sintomas. A gente vai fazer um alginate-containing e anti-seed preparação. Chocolate, caffeine, alcohol, smoking, etc. A gente vai evitar isso. A gente vai fazer um alginate para fazer um alginate. Másatei melgulokhe um alginate para fazer um alginate. Por isso, a lot里 vai gerar os alginate para receber uma alginate. Não vais ter mais viro geralmente para a exagerie. Para fazer alginate para o alginate que o alginate está a ter mais viro geralmente. Pois não, não vamos ter mais viro geralmente. Porque ter mais viro geralmente tem isso. Elesivesvs... Realmente tem mais viro geralmente. Eles nosam ou com o alginate-se. Eles dizem que o corpo está inclinado, porque se está inclinado, não tem o alginate-seo. Vamos para evitar com os alimentos de fracasso Porque isso é um exercício Então, exercício é muito importante Porque se mantém a ideal body weight Nós podemos ver que BMS é uma relação Então, essas modificações são muito importantes para todos os pacientes Então, a diagnostic test Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá mas o PPI e o Therapeutic Responses é uma questão de investigação é uma questão de fazer o PPI ou fazer o PPI, ou fazer o Proto-Promp Inhibitor e vamos ver que o PPI está bem é uma questão de descanso, é uma questão de dose ou uma questão de descanso, como o Jolinger Relation Symptom ou uma questão de pathologia, hypersecretia E aí, o quanto é o que é? Ano na área de PPI que é? É assim que o que é? O que é? Como falamos de PPI, nós temos que fazer isso. E quando os problemas tem que achar que o que é? Então, nós estamos fazendo isso. A科学es que vamos fazer a pesquisa. se examinando o endoscopio, se examinando o endoscopio, se examinando o oesophagos, então, 50-70% de pacientes têm um non-acidic reflux, ou seja, normal endoscopic reflux, NERD, para que o endoscopio é normal, para que o endoscopio é normal, para que o endoscopio é normal, então o endoscopio é normal, ter tido no endoscopio, ou incêndido o endoscopio é normal, para que o endoscopio é normal. Por exemplo, a patiente teve alguns complaints, I am worried and concerned, todos os médicos falaram a-se, o stomach doce éags, o o hele vida é a-facção, oジeres, se a gente littタ chaine. Mas, por exemplo, o endoscopio é normal ainda no endoscopio, o endoscopio é normal imaculado, o endoscopio é normal, e tudo está tudo bem, mas é tudo bem? Não. Então, o que está fazendo com essa questão? Isso é o nome do Ambulatory Monitoring of Essofizial PAS. Quando a gente vê isso, a Bravo Capsule. Na Bravo Capsule, a Essofizial Lower Ender testou, e temos a PAS recordado. Então, Ambulatory PAS Monitoring é a última solução ou é a investigação de escolha para gastroesofizial reflux disease diagnóstico. Então, temos atypical symptoms e a therapeutic response. Então, o Ambulatory Monitoring of Essofizial PAS por colocar a Bravo Capsule no lower end. Então, vamos lá. É detalhe, o que versus normalem da PAS vai dar uma boa e a PAS, que é o que acontece a normal. Então, o PAS for 4.5% de 24 horas e a PAS vai dar uma boa e a PAS monitorual, então, é a PAS, por 1.2 horas, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. por causa da gastroesuficial reflux deعدade, o que é importante, se forçar a gastroesuficial reflux deعدade de gastroesuficial reflux deعدade, ou seja, a etypical symptômes, mas, documented em 24-hour, por causa de monitoramento, é que, sim, há reflux de reflux. Então, com uma grande complicação com a gama, é a uma desfasia. Quando você fizer o seu esofageal espocial, você pode fazer o seu esofageal espinger, ou se você fizer o seu estareal, você pode fazer a desfasia. Esta é a parte de antireflexo endoscópica. Como estávamos a ser estrae, você fizer o seu esofageal, é uma estratégia de refluxo de proteína e estrogênio. Como para a sua esofascial e loura, tem mucosal variar e o mucosal varreira, tem mucosal varreira, para que a gente se aplica, faça esrogênio, e quando a gente tem que facilita a gastroesífagio refluxo, vai melhorar. Tem todos os veículos de searing mechanisms, são injecções, biopolímeres, são certa companhia, certa technique, mas há muitas proceduras que podem usar para gastroesífagio refluxo de proteína e estrogênio. A segunda parte de proteína é que O que é a complicação do gastroesofisual refluxo? Complicação em uma vez, há muitas complicações. Asofisual complicações, asofisual complicações. Asofisual complicações são eros, ulceración, esofasitis. Asofisual complicações são long-standing exposição. Asofisual complicações são lower-interprezíveis, no caroteno, e-stertified escoma-marr. Asofisual complicações são o caroteno de acido esposo. Asofisual complicações são adaptadas. Asofisual complicações é um normal estomac, em uma parte de mucosal lineng. Então, a coluna é a coluna. Então, a coluna é a coluna. Como a coluna é a medica de barrette esophagus. É a metoplasma coluna replacement de normal escomas epithelium. Agora, a coluna é a coluna. Agora, a coluna é a coluna. Isso é a preneoplastic ou a premalignante condition. Agora, a coluna é a coluna. Agora, a coluna é a coluna. Agora, a coluna é a coluna. Sleep disturbance, hoarseness. Laryngeal carcinoma, plus or minus. Pertigula x-taisoesophageal complication. So, now, we will talk about barrette esophagus. Barrette esophagus. But I already already mentioned that barrette esophagus, it is a condition in this coluna. It replaces the usual escomas cell in the mucus of esophagus. Normal mucus. Isosophagus... In each coluna. Então, se transforma em polêmica em coletiva. Assim, se transforma em coletiva. Em caso de paciente, com a paciente de cronica, gastroesofilio-reflux, os problemas de 10 a 20% são os coletivos. Em caso de male, em caso de male, em caso de male, em caso de 3 a 1. Em caso de age de diagnóstico, em caso de 55 anos. Então, neste ponto, é a linguagem de lajeção fundido em baixo do Esophegos. A linguagem de lajeção fundido em baixo do Esophegos daquela região. No inglês, este ponto, é a linguagem de lajeção fundido. Cadê a linguagem de lajeção fundido em baixo do Esophegos e produzido um嗎. F climático e só de arrochilhar em uma coragem. Esse estão lig делает消ién hen extendido em sua correta. . Pois temos que que romper a zona de demographic lente, e com muito importante, mas depois de uma quantidade apenas do gumb faco hebben Biadaaga! Caso paciente esteja forma automaticamente. 3 cm de cada um segmento importante é que é que é uma forma de desplastar ou uma forma de transformação de maligno é importante e barretes esophagus é que é uma forma de columbar é que é uma forma de columbar não é uma forma de gastro tipo é uma forma de columbar ou seja, uma forma de distingue é um tipo de barretes epithélia porque a epithélia é uma forma de mistura de gastro mucin-continuíng e intestinal gobelete é uma característica de intestinal e também é uma característica de gastro por isso é uma forma de columbar é uma forma de columbar a displasia é uma forma de basic pathologia é uma forma de displasia é uma forma de utilizar uma forma de grosso e irregular e desenvolvemos maior e irregular e relativamente Dysplasia é muito difícil. Então, quando qualquer report diz que há alguma forma de dysplasia, se é algo que é a low-grade dysplasia ou a high-grade dysplasia, nós devemos ter isso bem. Porque há muito, há muito, há muito diferenciamento entre a low-grade dysplasia, a high-grade dysplasia e a malignidade. Então, a high-grade dysplasia é muito indistinguível da adenocarcinoma. Bom, é isso comoettle. Tá solutor, há muito tempo. Porque, vemos isso com Logicamente, não há nenhuma distinção entre Dysplasia e Adenocarcinoma, além da depth-of-inversão. Então, nós precisamos fazer isso de Dysplasia. Nós falamos sobre Dysplasia e Malignan, Malignan Transformation. Nós precisamos fazer normal light endoscópio. Nós precisamos fazer Promoendoscópio e Narrow-Vind Imaging. Era como um alerro, que não pode fazer regular health. Este é o caso que nós falamos. O caso, é basicamente a chamó Endoscópio. Para que? Também a chamó Endoscópio 1. É basicamente a chamó Endoscópio 1. O caso, O caso da distância para onde temos Dysplasia eclatica a base de Dysplasia eclatica, isso é importante chegar a profissão da base de Dysplasia. Ou se eu não tenho que ter Dysplasia e se concentrar para barulhos, Continuar na base de Dysplasia, Se inscrever no canal. Aqui no local site, a non-stained area é a distlastic area. Por isso, a distlastic area é a distlastic area. A distlastic area é a distlastic area. Então, a distlastic area é a distlastic area. Porque é a distlastic area mais probable. E a distlastic area é a distlastic area. Ilha muito mais é assustada. Então, a distlastic área é a distlastic area. Pessoal para a distlastic area, tem muita gente. Para isso, temos muita gente do nosso embasmo. O que é a preparada anti-dyspecuar, é muito importante. Mas frequentemente temos tipo 365 com índos, nossa a x-lava intervou. é uma questão dele que a子 da malignia. Então, é uma questão de desempenho, que não tem nada maligno para facilitar tempo. Agora, pela parte de uma esophageia que, a partir de uma parte dos pacientes, às vezes, podem transformar em carcinoma de esofagas, principalmente, adeno-carsinoma. A esofagase é sua aedro-carsinoma, é uma carcinoma de R01. Ou seja, ela é o comercial carcinoma, mas, por conta, é o comercial carcinoma, é o principal carcinoma do esophageus. E-t-il é a parte 2¢ parte. A parte 2¢ parte, o esofagante é ligado por não-keratinamente stratificado e esquamarce epithelium. Mas caso de barriga metáplástica, o esofagante pode ser transformado em maligno, e é adenocarcinoma. Então, o esofagante é o esofagante é a parte 3¢ parte, e o é a parte 3¢ parte, a parte 3¢ parte é adenocarcinoma. A parte da Rigs Factor, o esofagante é a parte 3¢ parte, o esofagante é a parte 3¢ parte. é para adenocarcinoma e escommercial carcinoma. Não há assim. Para fazer o resto de carcinoma, os dois fatores são exigentes. Os outros os fatores são Temos a L.A. M.A. P.A. T.I. A L.A. É exclusiva para escommercial carcinoma. A L.A. 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 F影響 da NAPKARIS. E até a próxima fase das Fzać. Fágamos com a FAC. Fácação dos três fatores em 5 milagres, os geniosos, os glúteos estão livres, os homens e ossofagos de Thunder. Então, os fatores são 발f Stream e a NAPKARIS. E tudo isso que eu digo vai fazer aquela fase da NAPKARIS. E tudo isso para criar uma 라는 fator de NAPKARIS. E tudo isso em 40 anos, A gente sabe que é que é uma espécie de carcinoma, que é uma espécie de spread. Porque malignancies são uma espécie de spread, porque é uma coisa importante. Malignancies são tão tratável, quando estão em localmente confiante. Quando estão em localmente confiante, estão em cura. Então, nós temos uma malignância com incurável. Mas malignancies são definitivamente cura. Nós temos que fazer a R.D. Detecta. Então, quando está em metastas, estão em cura. São em cura. Então, como está em metastas, são diretamente a spread. Se você ter que se fazendo alguma coisa, esta é uma espécie de政ão. Então, vamos fazer a gente fazer a gente. Então, esse é uma espécie de direção. Então, quando se não tome de um hospital, está bem-vindo. Então, quando se despede, ele está em disfésia. That's a pena que a disease é quase que Kali at once. Porque essa região tem interluminal extensão, mas extraluminal ou exo-faitic growth diminuída. Então, quando tem de uma distância sobre un lumiito e a distância em torno de um hospital. Pós os partidos de um hospital, então a gente deverá em um estado local. Então, no caso de um hospital, Além da parte dos esophagos, nós temos um meio de um forte. Como dissemos, o tracheal bifurcante é um desfagos, então o desfagos é um desfagos, esse é um desfagos bem devastador, e mais é mais complicado, porque nós sabemos que os estes têm um leitminha broncais, tracheias, que eles têm um bronchoisofizial pistola, um tracheias se fixe a fissola, . . . . . . aeuticos cristo e com a fatal hemorrho e com a etapa e esofesial e com a nivel de tracheal bifurcation e com a estrutura e com a local extensão e com a paciente com a complicação e com a complicação e com a complicação e com a léssão Então, isso é fácil de tratar. Então, você precisa fazer a perforação com a perforação, ou adicionar a pleural, ou 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 a pleural, e isso é o problema, você precisa fazer a spread. Essa é a límfetica, a supraclavicular limnode, mas a esofizia a limnode, e a abdômena ciliac trunque, a ciliac group de limnode. Só que é por isso que o corpo deve ser investigated. A parteстве da cére y com un ex-lobre, e a branque, ou o bôn. Isso é interessante, mas há um ex-sofagas e tem um ex-seconvenido com a metastatic malignancies. Já seuarymente, especialmente com a melanoma, e e como um ex-sofagas com a metastatic carcinoma. Mas temos de um equilíbrio que diz que a equilíbriaர em um ex-sofagas. Eu procuramos com o outro grupo de clínicas. La doença é totalmente novos diferenças da doença. Muito bem, nós sabemos que o caso é o caso de síndromo e que a doença é o caso de síndrome do caso, ou de uma doença. Então, como ela se escolhe a doença? Está fazendo a doença, então, o que é interessante? A partir de 2¢s, a partir de 2¢s, o mesmo que ela entende a distância. Então ela vai sentir a distância. Outra vez, ela vai sentir a distância. Por isso, ela vai avançar as dígas. A partir de ordinaria, a partir de regurgitação, a partir de anorexia, a partir de anemiasis, a partir de uma distância. Então, a partir de metastas, o mesmo que ela entende? A partir de recurrential nerve envolvimento, a partir de uma espécie de fissura. Um tipo de formos, na forma de uma normalidade. Uma forma como um uma bronquiaisofascial, uma trachiosofascial, uma autoesofascial. Uma uma phície de uma pipa. Um tipo de supraclavicular hemifereno a patente a patente, uma patente a de uma assidência. Um tipo de hepatomegaly. Então, a questão de exames, o primeiro, quando você está perguntando sobre essa paciente de esofascial carcinoma. Uma pessoa que está manifestada na de uma espécie de esophagus. a paciente presente com a disfasic manifestação. As well as, on examinatio, há uma leste supraclavicular lymphadenopathy ou hepatomegaly ou assietes. Então, a gente precisa de tudo em uma forma de se fazer. Você precisa dizer que é em fase 4. Porque é uma evidência de distante metastasias. Quando há evidência de distante metastasias, você deve sempre designar a doença como estes 4. Então, você deve dizer que é o estes 4 de estes 4 de carcinoma. Quando a gente precisa de carcinoma, nós devemos procurar qualquer evidência de distante metastasias, como hepatomegaly ou assietes ou lingo de envolvimento. Então, se prepara a projetada com edificação, a group envo rewards as passadasicas de distante metastasias. O grupo esit Gear night, a group CenturyISS auxiliares ou Stazos. Por isso, a gente conecta de cancer ou malinentes, quando o caçamento é importante, o estes 17 la processo é importante para terapêutas e planificar. Você devecionar proceedes qual� voilà planning e qual plano, mas gordfinderante não compreira a e qualquer parfeita, então o estes ATRA. Estreasing é muito importante. Além disso, como a paciente, como a life expectancy, como a prognosis, tudo depende do estreasing. Então, o que é o diagnóstico? Depois de iniciar o tratamento, estreasing é muito, muito importante. Estreasing não é 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 muito importante. Então, para o diagnóstico, o diagnóstico, o diagnóstico, a paciente, a paciente, a paciente, a paciente e a paciente. A paciente e a paciente, não é muito importante. Não há paciente e paciente, não há paciente, A paciente não há dificuldade. Não há dificuldade. Mas se a gente não tem a biopsy. Não há a hipopathe. Você não pode ter a malignância. Então, a malignância, ou a isofisial carcinoma, de bulles e paciente, você quer, você deve ter percorrido. Para estrelas. Estrelas. Estrelas, a quarta ajuste de neurodivígio é comum matastasias por que pute a libra metastasias abdômenal CT scan, as well as intra-abdominal lúmp одsky tema de todos os estresores as são normais nos temos intestinos, nas altasontas normal ct-chests, ct-abdomens normal como vocês podem ter visto, estão pelos nossos exercícios os extensos são feitos para o meu local mas o mesmo importante ao pesquisito é Andoscopic Ultrasão Aqui Those people and the endoscopies rushed. Aqui os Speaking.... ���cigns estão no endoscopies. Outro acenogenic probes... Esta voce que vocês dizem no endoscopies.. -, gera uma Tchense empton.. Então, assim você dizemos... Aqui devemos ver as transição eesophagas In allio 3 sewalleros... O underneath uma lista em resa... Como essa зайta uma linha leve na rede... Então teria um elemento.. o que você pode ver com a lívore metastas. Então, o endoscopio caltação, você pode fazer um CT scan de testes e CT scan de abdômen. Então, você pode fazer um endoscopio caltação, você pode fazer um endoscopio caltação. Então, você pode fazer um endoscopio e sub-mucos, então você pode fazer um endoscopio e terapêutico mas também não deveria para terapêutico e terapêutico. Isso é importante saber se o conhecimento de olhê e terapêutico. Então, você pode fazer um endoscopio metastas. Já que o paciente já foi presente em metastas. Há todos osändos, por si, de recto e abdômen. Então, comenta de descans leche, metastas lesor metastas, então você pode fazer um endoscopio caltação. Então, você pode fazer um endoscopio caltação. Então, você pode fazer um endoscopio metastas. Como você pode fazer um endoscopio metastas. Então, eles podem fazer um endoscopio que são estrelas para que são Por isso, nós precisamos usar a CT scan de distante ou ocult metastas, como CT scan é evidente a CT scan. Para fazer a local extensão, nós precisamos fazer fibro-optic broncoscopio. Especialmente, nós precisamos ver a fibro-optic broncoscopio. Para ver a fibro-optic broncos ou tracheal involvement. Assim, nós precisamos fazer a laparoscopia. Para ver a peritoneal leves, nós precisamos ver a peritoneal seedling. Para ver a peritoneal seedling, nós precisamos fazer a peritoneal seedling. Assim, nós precisamos ver a barium estophecogram ou barium swallow-exter. Nós precisamos ver a typical soldering effect. A human soldering effect, a long segment narrowing, ou lombos segment narrowing. E a margem irregular. A margem irregular. Irregular margem, soldering effect, a long segment narrowing. E a genocidae, então nós precisamos ver a peritoneal seedling. Então, nós precisamos ver a peritoneal seedling. Nós precisamos ver a peritoneal seedling. Então, nós precisamos ver a endoscopia. A peritoneal seedling. Nós precisamos ver a biopsy material para histopathological conformation. deferiativa e foe de refer ان removal, It is a morphological variation. e-so-fatig-growth-crucum. Então, isso é um tratamento de leraí-mas treatável por endotherapy, endoscópico, EMR, ESD. Então, nós precisamos fazer um tratamento de tratamento de tratamento de tratamento de tratamento de tratamento. Então, nós precisamos fazer o tratamento da investigação, nós precisamos fazer o tratamento de tratamento da TNM e a TNM, a TNM, a TNM, a TNM, a TNM, a TNM, que혼ou com a TNM e a TNM, a TNM. E o outro antes foi isso que um tratamento, é que verse 1, nós a TNM tengas pra , que, como se está associado, a TNM te과xiana, a T3 é inadm mapa, ou a T3 adequada ou colocadeep nichts. Quem tem isso mais um adaptor ao 1 e Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, você pode dizer que, sim, que é um estresse-fôr, porque há todos os evidências de distante metastas. Você pode fazer uma extensiva investigação sobre isso que não se torne a economia. Você pode dizer que a limnaut é palpável, você pode confirmar que você tem uma fnc na plástica. Então, você está com a fnc na plástica e a fnc na plástica. Você está com a fnc na plástica e a fnc na plástica. Você pode dizer que você tem uma fnc na plástica. Como você está com um estresse para colocar a fnc e a fnc na plástica. Então, se estresse-se para a fnc na plástica, você pode fazer a fnc emplicação. Você tem uma distância de direta. Se não tem uma outra fnc na plástica e você tem uma dílg e a fnc cis, você pode examinar a fnc, acha que se tolm? Mas a fnc e a fnc vai mudar a fnc. Echamo a hostage in estado. Peloce no estômago a ninguém vai fossils da endurecer na Kulminho. Crivelmente é o estado em estado. Os íb questões t1, n0, m0, pra fora de loja tem em estado etcias em stuff como t1, n0, m0. Os íbês vamos ver tablespoon! Each vem os síntese à fark unido, temos tipo mastodículos e dando o ambientearf Um paso em si b Albert está no looking transplantado Então, nós precisamos fazer endoscopic mucosal resecção ou endoscopic submucosal resecção, que nós precisamos dizer EMR ou ESD. Então, este é possível. Mas não há essa doença. Então, nós precisamos fazer o nosso tratamento. Nós precisamos fazer a doença com a doença. Mas não há problema, nós precisamos fazer a doença. Nós precisamos fazer a doença com a doença. Assim, isso é o nome de Palliative. Então, isso é o nome de Palliative. Palliative significa que você pode ter uma vida de symptom-free, ou você pode ter uma vida normal na hora de dia, para que o início do evento. Isso é o Palliative. Então, eu quero dizer que Eu sou um 0, 1 ou 2A. Nós temos isso que a gente sente 3. Se não tem desinção de limos não envolvidos, eu conseguir fazer um curativo de interno dela. Nós precisamos fazer um 0 ou 1. Nós precisamos fazer o endoscópico EMR ou ESD. Por isso, se você for a 2A, você pode fazer a surgery. Por isso, você quer fazer a 2A, T2, T3. T2, T3 quer dizer que seja a muscula da imbalmência, ou seja a advenção da imbalmência. Se você for a muscula da imbalmência, você pode fazer a endoscopia. Por isso, se você for a endoscopia, você pode fazer a mucosa e sub-mucosa. Então, é T1. T2, T3 quer dizer que é a cura de cura de cirurgia. Para que o prolongamento de cirurgia, você pode fazer a 2B ou a 3, você pode fazer a adjuvant ou a 3B. Você pode fazer a primeira coisa, porque você tem que fazer a preceção da imbalmência, você pode fazer a primeira coisa, adjuvant ou a 3B. Se você for a surgery, você pode fazer a primeira coisa. Mas você não pode ter certeza se não tem distante micrometastasis. Mas você precisa ter micrometastasis. Se precisar fazer a postoperative camo radiation treatment, se precisar terapia adjuven. Agora temos que ter um número de cada uma vez. Então temos que ter a camo radiation preoperative. Adjuven é postoperative, a new adjuven é preoperative. Então, a gente tem que fazer a operação, a gente tem que fazer a operação, a gente tem que fazer a operação. O exemplo, o paciente não pode operar o paciente, mas não tem que fazer o paciente. E o paciente não pode operar o paciente. Antes de começar a decisão de operar, você deve saber o estado de uma situação do paciente. Então, por favor, se resolve a operar a paciente, não pode mudar o paciente. E aí E aí E aí E aí Além disso, não há mais de fitness, além disso, não há mais de operabilidade, além disso, além disso, a doença é uma doença, além disso, a doença é uma doença. Além disso, o que a gente fez? A different endoscópica technique. Por exemplo, a luminal abstracção está acontecendo. Por isso, eu fiz uma metálico stand. Eu vejo que a gente vê que a metálico stand está passando por isso. Além disso, a laser therapy, O caso dela que isso vai dar uma distração como o�inio no Mucosal, como eu, que eu faço isso, você pode dar um pouco de caliência. Ou então é uma fota da minha metade. Para isso, eles foram utilizadas diferentes modulations, e mesmo era, eu faço isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, nós precisamos fazer a percutaneous endoscópica gastroestomica, o que é o PEG, mas o PEG são diferentes modalities que nós precisamos garantir a feeding. Então, o que é a prognosis? 50% a 60% de pessoas presentando a dysphagia é realmente incurable, porque é uma doença local. O que é a doença local? Porque a paciente ocular é uma doença local, e é uma doença local. Então, o que o paciente ocular é um aumento com a saúde local, é uma doença local. Nerving hote hote local disease te advançoe jai jai kawani isovisual carcinoma usually prognosis is not good if but if you can diagnose it very early stage stage zero or stage one or stage at least stage two a that it is curable curable either endoscopically or by doing surgery so that's all about uh today's presentation so thank you all now i'm i will wait for another five minutes for your question if you have any question please uh give me text and i will make it solve question is uh give me text and i make it solve so is there any question please do you get any questions please Obrigado. Obrigado. Obrigado.